Então, quando eu comecei a trabalhar com o Facebook em 2011, o que funcionava muito era a imagem. A imagem funcionava muito bem. Fazíamos uma publicação de imagem e aquilo tinha milhares de partilhas sem investirmos qualquer euro. Depois começou a funcionar muito bem o texto e os links para as notícias. As pessoas começaram a entrar no Facebook para consumirem notícias. E realmente quem tinha sites teve um boom muito grande nessa altura. Depois, lá para 2015, mais ou menos, começaram a surgir os vídeos. Começaram a surgir os vídeos por várias razões. Os telemóveis começaram a ter capacidade para consumirem vídeo com uma qualidade de imagem brutal. A internet começou a ficar cada vez mais rápida, então o que permitia também consumir vídeos. E a experiência de quem consome o vídeo, em grande parte das vezes, obviamente depende da pessoa, mas em grande parte das vezes é muito mais rica em termos de imagem, som, compreensão da mensagem que está a ser passada ali naquele caso. Se olhamos para as gerações mais novas e quem tem filhos vê isso, eles passam o tempo inteiro no YouTube. Antes as crianças queriam ser dentistas, autosnautas, hoje querem ser youtubers. E é impressionante como as crianças conseguem detectar onde há publicidade. Eu tenho muita pena dos banners no futuro daqui para a frente, porque as crianças... Nós aprendemos a cegueira dos banners. Nós aprendemos com o tempo que não devíamos clicar em banners, geralmente, porque aquilo era publicidade. As crianças, hoje em dia, já nascem com o selo de cegueira de banners. Então, já ninguém clica em banners. E é impressionante o comportamento deles relativamente ao vídeo. Eles querem vídeo, 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 vídeo o tempo inteiro. E, realmente, o vídeo teve um crescimento enorme por conta de todos esses fatores. E, acima de tudo, o vídeo, uma coisa muito interessante que acontece... Acontece-se connosco, mas principalmente com os mais jovens, que é... Eles não esperam um vídeo de uma maneira extremamente profissional. Eles não esperam chegar ao YouTube e ver alguém sentado numa mesa, maquilhado, com o microfone, a ler um texto. Eles esperam alguém que faça um improviso, que faça uma coisa engraçada, no fundo, que seja como eles. É impressionante esta mudança que eu vi, que o vídeo da internet trouxe para as pessoas. Porque nós, adultos, quando vamos gravar um vídeo, nós ficamos preocupados. Mas eu hoje não estou penteado, eu hoje não estou não sei o quê, eu não estou bem arrumado. As crianças não estão nem aí para isso, hoje em dia. Então, é impressionante como o consumo de vídeo ficou mais simples. Não dá para dizer mais amador. Ele ficou mais simples, porque a mensagem, a efetividade da mensagem, da forma como ela é passada, muitos youtubers passam melhor que apresentadores de TVs, não é? Mas a forma como ela é, a maquilhagem dela é completamente diferente hoje em dia. Então, nós vamos ter uma sociedade que vai consumir cada vez mais vídeo, cada vez mais, porque podem, porque podem. E é uma sociedade que vai também dar cada vez mais valor à transmissão ao vivo. Para eles, já não chega a ter o consumo em vídeo. Eles agora têm que poder interagir com a pessoa, têm que poder dar opinião ao vivo. E, acima de tudo, eles ficam na expectativa do que vai acontecer a ser. Porque no vídeo eu posso ir lá, passo à frente, as pessoas já comentaram. Eu já vejo pelos comentários mais ou menos como é que vai terminar a história. No ao vivo eu estou sempre à espera do que vai acontecer a ser. Porque no Japão as pessoas fazem lives, passam 30 minutos a comer e têm 3 mil pessoas a verem no comer. Eles ficam à espera, não sei, de que ele se engaje, que aconteça aquele copo de água, não sei o que é que acontece ali. Mas eles ficam... Eu não acho, obviamente não acho isso muito inteligente e acho que há mais que fazer com o nosso tempo. Mas a verdade é que eu assisto lives muitas vezes porque eu espero que naquele momento seja um conteúdo diferente e, acima de tudo, porque eu posso interagir com a pessoa. Esta é a parte mais relevante, não é? Porque num vídeo a gente não pode interagir ali com a pessoa e numa live a gente pode. E as redes sociais, tanto Facebook como Instagram, estão a partir para que eu estou a ver uma live e eu posso entrar nessa live. Isto não é mais do que os números de telefone dos programas de TV. Liga e diga a sua opinião sobre não sei o quê. Hoje as pessoas já não precisam ligar, já não precisam pagar. As pessoas vão clicar num botão e vão entrar ao vivo. Muito provavelmente com aquela pessoa que eles admiram, com o ídolo deles, com a pessoa que eles querem falar e vão aparecer para outras 200 ou 300 pessoas ou mil pessoas, sem precisarem de fazer, com um clique de um botão. Antigamente, se nós queríamos aparecer para 300 pessoas, nós tínhamos que ser convidados para uma rádio, para uma TV. Hoje nós temos essa liberdade. Então é assim, eu acho que as transmissões ao vivo realmente vieram para ficar. Ah, e as pessoas já não basta aparecer a própria cara, tem que aparecer a própria cara com um filtro. Então a pessoa tem que ter umas orelhinhas, às vezes tem que ter um narizinho e acham piada a isso. Se falarmos com alguém de 40 anos, a pessoa vai dizer, que ridículo isso, estás aí a passar vergonha, não tens mais nada para fazer da tua vida. E alguém de 15 anos vai achar, este gajo é descolado, ele é cool. Um professor que faça isso, por exemplo, e eu vejo muitos.